Tá gravando? E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô aqui começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como vocês já podem ver aí no título, mozão separou pra mim uns vídeos meio antigo, que eu acho que, não sei como foi que ele separou, se foi vídeos antigos, tipo o que eu postei no canal, ou se foi vídeos que ainda não foram pro canal, que nunca foi na verdade, nem vai, quer dizer, tá indo agora, nem mais. Tô um pouco nervosa, tô, porque foi assim, vou explicar um pouquinho pra vocês como é que começou a ideia de fazer esse vídeo. Tava lá o Felipe procurando as fotos e tals, quando ele falou, nossa amor, tem um monte de foto e vídeo sua aqui, antiga, né? Aí ele pegou e falou assim, que tal eu separar aqui pra você fazer um vídeo reagindo? Então, ele separou, eu não sei o que que ele separou, como foi que ele fez, só sei que ele juntou tudo e fez um vídeo, e eu vou reagir aqui com vocês, né? Com certeza eu vou passar muita vergonha nesse vídeo, porque é vídeo antigo, né? Coisas antigas, mas enfim, bora para o vídeo, vocês vão entender basicamente. E eu vou vir um pouquinho mais aqui pro lado, que é pra poder colocar o vídeo aqui pra vocês irem assistindo junto comigo, tá? E é isso, tô meio nervosa aqui, mas bora para lá. Bom, e eu já estou aqui com o vídeo, opa, desligou a tela, mas já estou aqui com o vídeo, coloquei também, deixei o aplicativo pronto pra gravar a tela, pra vocês assistirem junto comigo. Ai, confesso que eu tô um pouco nervosa, né? Pra ver o que que ficou, porque até porque é eu que vou aparecer aqui, né? Mas enfim, gente. Mas olha, aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar um canal que se chama Cozinhando com a Darlene. Lá nesse canal, gente, vocês vão encontrar diversos vídeos de receita, isso mesmo, gente. Lá tem uma receita melhor que a outra. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Sabe aquele momento que você tá em família, quer fazer um almoço especial? Pois é, vai lá no canal dela, que lá vocês vão encontrar diversos vídeos, diversas dicas de almoço, de receita, sobremesa, tá bom? Então, passa lá, reproduz uma receitinha e faz que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vai ficar com muita vontade também de fazer. E é isso, né? Vai lá, dá aquela força, se inscreve lá, deixa o like também, tá bom? Pra poder ajudar ela, né? E tal. E vamos para o vídeo, gente. Sem mais enrolação, né? Me segue aí também no Instagram, vai estar na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo também, tá? E é isso. Vamos ver, já vou dar o play aqui, gente, pra nós poder assistir. Vou colocar aqui, editar. Bora lá, vamos começar. Tô ansiosa. Vamos ver. Vai lá, gente. Comenta aí, que é pra frente. Ah, agora sim, tá aparecendo. Boa noite, a gata mais gata dos canais. Muito obrigada, Antônio Carlos. Pelo jeito, começou por uma live. Gente, eu não vou conseguir também ler, eu falo. Ai, gente, tô muito louca hoje. Meu Deus, gente. Toda atrapalhada. Oi, linda. É isso, gente. Se você está chegando aqui de paraquedas nessa live, então já se inscreve aí, já deixa o seu like, tá? E vamos lá, gente. O rumo é 10k. Será que a gente consegue ainda hoje? Será, gente? Espero que sim, né? Gente, eu era muito magrinha. Meu rosto aqui, ó. Era bem magrinha. Agora tá bem mais gordinho. Sou nova no seu canal. Oi, Liz e Melo. Seja muito bem-vinda, Flor. Agora vai. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, gente. No vídeo de hoje, eu resolvi vir contar pra vocês como eu conheci o meu marido. Como vocês me pediram bastante, né? Hein? Gente, eu tô dando nervoso, tá? Olha isso. Meu cabelo. Olha a diferença. Eu resolvi estar trazendo sozinha mesmo. Eu vou fazer o vídeo também que vocês acompanham o meu Instagram, que tá aqui embaixo. E no Instagram... Esse Instagram foi hackeado, minha gente. Depois eu... E agora sim, sem mais e sem menos, roda minha vinheta. Ai, que saudade dessa vinheta, gente. Eu amava ela, nossa. Na época até fizeram pra mim, eu só não lembro quem foi. Mas, nossa, eu gostava muito. Achei, né? Bem bonitinha. E agora sim, gente. Sem mais demora, vamos lá, o que interessa. Mano, eu era cheia de... Oh, agora tá escrito ali live 36k. Quando eu tinha 36 mil inscritos. Aí a gente fez essa live. Olha o jeito do Felipe, meu Deus. Vamos começar? Ainda não. Tem gente aí, tem gente. Tem oito likes? Tem gente. Felipe todo magraninho, gente. Felipe, caraí, raiz. Oi, oi. Já tem ideia. Irmãs dance. Oi, oi. Yesla, oesla. É, G. Souza. Nossa, ela me deu uma saudade de fazer live aqui no canal. Gente, você tá? Eduardo, irmãos... Oi, 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 Giovanna, Deise, Anne Silva. Oi, todo mundo. Oi, mais uma live pessoal com mim. Oi, irmão. Ah, minha. Gente, eu nunca achei uma vez que nem me lembrava. A qualidade da live não está muito boa hoje. Era bem no comecinho, minha gente, nossa. Carinha, tudo bem. Então, pessoal, eu estou aqui de volta. Mas o vídeo de hoje é muito especial. Porque eu estou indo lá no show do Willer Mais Zouacos. Nossa, esse dia foi muito melhor, gente. Eu sou muito fã deles. E o meu zão comprou o ingresso. Um pra mim, um pra ele, pra gente ir lá ver eles. E é isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Eu não quero me arrumar, não nem nada. Porque a gente já tá atrasados, tá? Vou mostrar aqui só o meu look pra vocês verem como é que eu tô indo. Meu Deus, nossa, uma vez, tá bom? Olha como eu era, minha gente. Era muito um menininho assim, sei lá. Não tem um menininho que esteja ainda, né, mãe? Olha a cara do Felipe, mano. Agora eu na fila, né? Gente, foi o melhor dia na minha vida. Quando eu era muito fã deles. Era não, ainda sou, né? Nossa, eu tô toda feliz, mano. Que engraçado. Uma magrinha, olha. Mano, olha. Já, já eu choro, gente. Com esses vidinhos antigos, hein? E aí, galerinha? Salve, salve. Mano, o Felipe. E aí, gente, no vídeo de hoje, nós estamos aqui na cozinha. Por quê? Por quê? Você não foi na cozinha. Ai, Felipe, ela me corrigiu. Do na cozinha. Olha, isso aí. Vai ir os dois aqui na cozinha fazer um... Mano do céu. O Felipe era judiado, hein? Também. Isso não faz muito tempo, minha gente. Faz tipo uns... Tipo, uns três anos, sabe? Ele não está junto quatro anos. É. Olha o meu cabelo. Cacheadão, gente. Ele preso, olha. Nossa, que volume, meu cabelo. Tá bonitinho, ó. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Eu vou usar um bocão de azeite também no arroz. Eu vou colocar com moral, mas você quer colar. A exata de a gente fazer o meu alho pra refogar. Eu vou usar um pouquinho do meu alho, da minha parte do alho pra colocar na casa. E eu que cortava, viu, gente? O alho ia fazer comida, eu que tinha que cortar, porque ele não gostava, não. Aí era mais fácil fazer a comida logo, tudo. Enquanto que tá refogando, né, minha gente, o meu alho, se eu for naquilo. Vou usar um cipelinho vermelhinho pra colocar na carne. Cipelinho vermelhinho. Ai, gente, meu olho tá enchendo lágrima. Oh, esse aqui foi legal. Com três meses, eu ainda morava lá na minha mãe, né? Aí eu fiz esse vidinho pra ele. Eu mostrei pra ele, ele até chorou. Nossa, essa fotinha. Ai, eu vou correr. Meu Deus, minha gente. Na igreja, nós tínhamos uma foto dessa. A pizzaria. Awe, eu vou chorar. Ai, eu sou muito nova pra essas coisas, eu choro. Que lindo, gente. Ah, essa foi no ano novo. Nossa, nós passamos juntos no ano novo. Na praia, eu acho que foi a primeira vez que nós foi pra praia. Hum, trocamos de vinheta. Eu acho que essa vinheta foi o que eu tinha feito, gente. Nossa. A minha cara, meu Deus. Meu Deus. Vai ser um vlog, um pequeno vlog. Eu passava essa vergonha no débito e no crédito junto, viu? Olha. Eu queria fazer esse vlog desde manhã pra ser o dia inteiro. Mas eu acabei me acordando tarde. Também virei rolando. A qualidade da câmera, gente, é muito boa, meu Deus. Antes de começar o vídeo, gente, vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal. Que se inscrevam, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Olha o que eu vou falar lá rápido. Comigo, né, porque já ficou muito grande essa introdução do vídeo. Mas tudo bem. Depois eu já ajeito, tá? Agora vamos lá. Eu vou começar, eu vou começar, gente, forrando aqui a cama. Que eu ainda não forrei, pra vocês terem ideia. E isso é porque já tá dando umas três horas, né? Vamos lá, vamos arrumar, gente. Eu já errei demais. Eu não acredito que era eu isso aqui, não, gente. Ih, já achei isso. Olha só como era magrinha. Não que agora eu seja gorda, gorda, mas também não é gordinha. Ah, não. Não acredito que ele ficou com isso. Gente, esse aqui é o pior vídeo que ele fez aqui. Mano, não é, óbvio. Ih, lá, peraí. Esses dias eu e a minha tia tava vendo, ela viu, né, esse vídeo e me mandou o print, sabe? A minha cara, assim, ó. Os presentes que eu recebi. Ah, meu Deus. E no próximo, no outro vídeo que eu estou editando, né, pra vocês, eu vou mostrar, é um pouquinho do chá, entendeu? Até hoje, menino, que eu nem vi esse vídeo. Perdi. Vem lá. Vou editar aqui o vídeo pra vocês e logo depois vou postar. A qualidade ficou muito boa, gente. Então foi isso, gente. Porque, como é vídeo antigo, né, então... Eu não vou ter vídeos antigos, nem nada, mas eu vou deixar fotos e também o que rolou um pouquinho, e um pouquinho do que rolou no chá, tá bom? Eu ficava muito nervosa. Eu vou mostrar, então, os presentes. Então, gente, foi pouquinha gente, não foi muita, né, eu fiquei muito chateada, muito chateada. Chateada. Não foram, né, fiquei um pouco chateada, mas eu sei que teve outros motivos pra elas não irem, né. Então, veio pouquinha pessoa, né, mãe? De novo? Isso foi divertido, gente. Eu amei, adorei de verdade. Veio pouquinha pessoa. E, ó, vou começar, vou começar a mostrar. Ah, gente, os presentes que eu vou mostrar já tá tudo aberto porque eu abri tudo lá na hora, né, que teve aquela brincadeirinha de adivinhar o que que era o presente, de quem era o presente, tá bom? E, gente, nessa época aqui, ó, eu achava que eu era linda, eu tava abalando, entendeu? E isso que eu gravava, assim, né, que eu achava que eu tava correndo. Não que eu já seja linda, 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 né, mas em comparação, minha gente, aqui, ó, mas tá linda. Então foi isso, acabou. Meu, agora eu não tenho nem o que falar, mano. Calma aí. Foi muito engraçado, gente. Tipo, olha, pra um lado, assim, tipo assim, vocês viram que eu fiquei meio que emocionada, mas aí, cheiro de lágrimas, assim, porque, tipo, era muito, assim, sabe, tipo, muito inocente, assim, mano. Sei lá, gente, explicar a sensação que, sei lá. Calma aí, gente, procurar argumentos. Tipo, assim, bem simplesinha, eu não tinha essa vontade, assim, de me arrumar. Eu achava que passar um, arrumar, molhar o cabelo, essas coisas já tava, tipo, sabe, abalando, assim. Eu era muito mais inocente, né. E se eu tinha, tipo, 14 anos, então, de lá pra cá, eu acho que eu mudei bastante, né, olha. Acho que eu tô mais bonita. Agora, sobre o videozinho que eu fiz de três meses de namoro. Quando eu fiz esse vídeo, eu ainda morava lá na minha mãe. Aí, tipo, você vê, as fotinhas bem simplesinhas, tipo, nossa, e nós todos felizes, assim, sabe? Não que hoje não seja, né, tipo, nós é bem mais, lógico. Só que, tipo, sei lá, é uma coisinha bem especial, né. E era isso a minha intenção, sabe? De ter gravado esse vídeo, de ter feito aquele vídeo, pra futuramente a gente pudesse ver e poder ver a diferença, assim, sabe? A gente conseguiu fazer isso, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que tem mais um outro que tava, tipo, guardado, que nunca foram pro ar. Eu achei que ele ia pegar esses vídeos, né. Só que acabou pegando esses que eram bem antigos do canal, juntou e tal, mas ficou legal também. E aí, se vocês gostarem, né, tipo, a gente pode trazer vídeo que nunca foi pro ar. Porque antes eu tinha que ter muita coragem pra poder gravar e postar aqui, entendeu? Gravei muitos vídeos, tipo, só gravava e depois meio que esquecia. Eu, tipo, deixava lá no celular, postava, não postava, entendeu? Ficava nesse. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né. Comenta aí o que vocês acharam, né. Tipo, se eu evolui bastante. Eu acho que eu amadureci também muito, né. Tô falando um pouco melhor de como eu falava antes, né. Tipo, não melhorei de 100%, né. Mas, gente, melhorou bastante. E em conteúdo também. Enfim, comenta aí o que vocês acharam, tá bom. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa muito like aí. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Não esquece de passar aqui no canal, na da Lene, tá bom. Vai lá ver a receitinha dela. Tenta reproduzir. E se você reproduzir, manda lá no meu Instagram. Tipo, falar assim, olha, gente, isso aqui foi da da Lene, entendeu? Que daí eu vou estar, né, stalkeando, sei lá, no seu Instagram também. Enfim, né, gente. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.